De volta amigo aqui do Preto da TV, com o vereador aqui, coitê filho, ele que é o líder do governo na Câmara e nesse exato momento a gente vai bater um papo aqui rapidamente, porque na fala dele ele falou que está direcionando 300 mil reais no orçamento do executivo. Explica aí melhor como é isso aí, vereador. Bom dia a todos, gostaria de agradecer a todos os espectadores do Planeta Beg TV e dizer o seguinte, Daniel, na verdade é porque as pessoas, como trata-se de uma linguagem jurídica, às vezes é um pouco difícil realmente de entender, mas com uma pequena explicação eu tenho certeza que todo mundo vai compreender. O projeto número 11, vindo de origem do gabinete, esse projeto ele pediu uma abertura de crédito de 300 mil reais. Fica aparecendo a princípio que a Prefeitura quer mais dinheiro, que a gente estaria autorizando buscar mais dinheiro ou empréstimo, algo desse tipo, não é nada disso. Na verdade é só adequar o orçamento para que o Prefeito possa destinar a questões administrativas da Prefeitura um recurso, um aporte de 300 mil reais. Então o dinheiro já existe, a Prefeitura não vai se endividar, a Prefeitura não vai tomar dinheiro em lugar nenhum, é só arrumação no orçamento para que as contas, a contabilidade bata direitinho. Então se o Prefeito pretende gastar 1 milhão e 300 mil em determinada área e no orçamento só prevê que ele gaste 1 milhão, o que a gente está fazendo é só adequar para dar a ele o direito de investir mais em determinadas áreas da Prefeitura. A gente citou aqui, por exemplo, o Hospital Maria Amélia, que é uma aquisição que a Prefeitura está fazendo, não a Prefeitura, se a cidade ganha o Hospital Maria Amélia e é óbvio que a partir do momento dessa aquisição a gente precisa reorganizar o orçamento para que se possa investir no hospital, mas se possa investir com segurança, sem fazer nenhuma manobra errada. Então assim, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, ela é muito cheia de milíndres, então a gente precisa ter cuidado. O Prefeito é muito cheio de boa vontade, mas tem que se cercar de todas, Daniel, as questões contábeis. Então isso aqui é só para uma arrumação contábil, para que o Prefeito possa investir cada vez mais, sem correr nenhum risco, nem pecar em nenhum artigo da LRF. A Câmara, a partir de amanhã, está entrando em recesso do mês de agosto, e só vai votar no mês de julho e só vai votar no mês de agosto. E o vereador Elton, o presidente da casa, disse que aqui a Câmara vai estar sempre aberta para o povo, e os projetos aqui sempre estão sendo votados para a população. É bem, Daniel, o presidente falou muito bem, é assim que funciona. Na verdade, é um recesso regimental, está na lei orgânica, está no regimento interno da casa. A casa volta a partir de 1º de agosto, então são mais ou menos 15 dias de recesso. Entretanto, esse recesso das sessões não significa que a casa não funciona. Toda a secretaria parlamentar está funcionando, a tramitação dos projetos continua normalmente, as comissões se reúnem muitas vezes normalmente. Então, assim, o trabalho não para. Esse recesso, até porque eu costumo dizer que o trabalho do vereador, Daniel, ele é em tempo integral. O vereador atende na rua, atende em casa, enfim. Independente do trabalho feito dentro da Câmara Legislativa, o trabalho não para diariamente. E apesar desse recesso ser um recesso regimental, como o presidente bem falou, eu falo muito bem, os trabalhos continuam. Não só aqui na Câmara, mas fora. As reuniões com o prefeito, as inaugurações. A gente, por exemplo, vai estar de recesso a partir de hoje, né? E amanhã tem inauguração em Barra do Poste. Aproveito para convidar todos. A inauguração do calçamento da Rua Vivendas da Barra, onde lá nós anunciaremos, o prefeito anunciará outras obras. Então, o trabalho não para. Convidar todos e dizer que a Câmara está à disposição, como sempre. E o andamento do PDDU, vereador? O PDDU é um projeto de grande envergadura na casa. A gente precisa também tomar cuidado, porque às vezes o PDDU vai ser um projeto aprovado, tem validade de 10 anos. E parece que, a partir daí, se for votado aqui, ninguém nunca mais pode mexer por 10 anos. E não é isso. A gente está trabalhando para aprovar o PDDU com a menor quantidade de inconsistência possível, para que a cidade sofra menos. Entretanto, o projeto de lei pode ser mexido a qualquer momento. A gente está sentando, está discutindo, estamos vendo as questões das desapropriações, o que vai acontecer com o comércio local, como vai ser direcionado. Entretanto, se, por exemplo, ano que vem, em 2021, a gente entender que um determinado artigo está obsoleto ou não atende à necessidade da população, a casa tem total autonomia para fazer emenda supressiva, para fazer emenda aditiva, enfim, para continuar mexendo no projeto, independente dessa aprovação. Mas o trabalho que está sendo direcionado hoje é para que a gente consiga, de fato, aprovar o PDDU com a menor quantidade de inconsistências possíveis. Apesar de ser um projeto extremamente extenso, o trabalho tem sido árduo e eu tenho certeza que a gente vai conseguir, sim. Obrigado, vereador Coitão Filho. Daniel Alves, com a Cienta Beg TV. Obrigado. Obrigado.